Música Fala galera, beleza? Olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um TheDropper Com vocês e hoje o tema é Peppa Pig, porém, mas Peppa Pig Tá com defeito, e eu tô com o Jean Não, tu tá com a Peppa Não, eu tô com o Jean Não, não sou, não sou, não sou Jean Ah, então eu chamo a Peppa Ah, não sabia Chama ela, vai, fala Fala, fala, oi, tô com a Peppa Oi, Peppa, eu tô com a Peppa, gente Oi, eu sou a Peppa, vamos brincar de Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig A minha Peppa Pig é aquela Peppa Pig, sei lá Do Paraguai, tá? Eu tô Peppa Pig, é meio assim, quer ver? Olha só, deixa eu me dar tua Peppa Pig Sou Debbie Deixa eu entrar aqui Vai entrar Ai, você já entrou, mano Ah, mano, eu não queria ter entrado agora Tô no nível 10, galera Bom, galera, então chegamos aqui Ih, caraca, mano Ó, já tô vendo esse botão Esse elan verde aqui, ó Tem que ficar nela Tem que ficar nela Por que eu tenho certeza? Eu tenho certeza disso Dá uma dica Ai, não, peraí Eu acho que tinha que ter ficado nela sem mexer Ó Peraí Eu morri Você morreu? Se eu ia dar TP Ah, se eu ia dar TP agora, você ia morrer Não vou não Relaxa Ai, caraca Meu Deus do céu Não dá Essa tenda-me-aranha é difícil demais Ah, não é não, mano Meu Deus do céu É só ter habilidade Habilidade apenas Eu não vou mexer Ah, não era pra... É, realmente Ah, peraí Eu vou ficar aqui agora Peraí, deixa eu dar TP Deixa eu dar TP Deixa eu dar TP, moço Ah, mano Ok Ok Eu vou morrer Ai Ah, não sei pra onde que é pra cair Eu acho que tem essa aqui Eu vou ficar aqui Agora eu tô aqui O Rufa desbugou Eita, caramba Ai, meu Deus Meu Deus Ai, mano Nossa, esse mapa aqui é muito difícil, velho Sim, é da aranha É a da aranha Nossa, eu achava que o último que a gente jogou Era o mais difícil do mapa Nossa, eu passei 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 Passou? Passei Passei Boa Agora tem que procurar uma Ah Agora tem que procurar uma Ah Tô triste Ah, eu caí em cima da aranha Eu passei Tem dois botões Tem um preto e um azul que eu faço Peraí Não, você não pode Aperta o preto Aperta o preto Eita, ganhei super pulo Ai Ai, quase Ah, mano Vou cair na quininha, mano Na quininha Caraca, velho Pelo muito doido Peraí Caraca Vai Vou pegar Eu tô aqui Pronto Cheguei Boa Eu consegui Consegui aqui Eu vou pegar o diamante Posso? Não, não, não pego o diamante não É só o que eu tenho que pegar Por que tem que ser tu? Porque eu sou diferentão Ah, tá Então tu é especial Eu sou especial Você não viu minha cara? Você não viu minha cara? Eu sou especial, mano Eu sou o pepe especial Já peguei o diamante Tá na minha mão Vai ter que chegar aqui Vai ter que chegar Vai ter que chegar aqui Olha o botão preto aqui Ah, tá aqui Tu não vai conseguir chegar aqui Vou acima Não vai, mano É aonde? Morre Já era É aonde? Ah Oi Ai, meu Deus Pronto Ah, peraí Ferrou Não vai dar, não Não vai dar Aqui não vai dar o quê? Aqui não vai dar o quê? Eu vim pra caramba Ai, meu Deus Ai, meu Deus Peraí Ok Vai Vai Oi Olha só Ai Ah, não Não, não Não Apertei de novo Meu Deus Eu vou morrer, Jean Me salve Eu vou morrer Ah, mano Tô bem triste Eu tinha conseguido Eu tinha que esperar Espera Eu tinha que esperar Ó, tô com o diamantezinho Na minha mão aqui Vai Eu consigo voar Consegui lá, Orion Oi Joguei o diamante lá embaixo Você não fez isso, Jean? Será que você fez isso? Mentira Mentira Não fiz isso Ah, não Não me bate não, Jean Ah, Jean Olha o que você fez, Jean Peraí, não Não me bate, Jean Não me Jean Ah, mano Tô bem triste Hi, mei de novo Ah, mano Tem que ir de novo, mano Tem que ir de novo Eu pusei a subir, velho Ó, olha só Peraí Vai I believe I can fly Ah, tá Vou de novo pra me te bater Vem Consegui Hi, hi, hi Hi, hi Agora eu não vou conseguir, Jean Tô bem triste, velho Olha o que você fez É, vou batu Agora Perdeu, Orion Perdeu Ai Peraí Nossa, é a primeira vez que eu perco nesse minigame Na moral É uma vez É uma vez única E tu nunca mais vai conseguir Ó, 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 o Coro caindo de novo Bora, tô brincando Tô brincando Não Tá ali no mal o diamante Deixa eu ver Ah, não tá não, mano Não tá? Não Eu não sei onde tá esse diamante Onde será que pode estar, cara? Não faço Ah, daí, daí Não sei Que diamante Não tem nenhum Tem diamante nenhum Tem nessa mão Que diamante? Vai, vai Me dá Me dá Me cair lá embaixo Vai Me dá Me dá o diamante, pepa Ai, Orion Ai, Orion Vou cair, Orion Jean, me dá esse diamante Olha, na moral Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Falou, Orion Caraca, esse judeu Esse diamante Como é que tá aí? Como é que tá aí? Não, tô preso Tá bem grudento aqui, mano Ah, mano Tá bom Tá bom Olha aí Não, Jean Para, Jean Tá, desculpa Ok, galera Concluímos aqui O nível 10 Beleza Então, bora lá Agora no nível 11 Ih, caraca O que que tem aqui, mano? Que nível 11 que é esse, mano? Que nível 11 que é esse, velho? É, pera Eu tô preso Ah, só Eu tô preso Calma aí Eita, pego Já começou Ei, nossa Tem que usar botinha Tem que usar botinha Tem botinha aqui Eu não tenho botinha nenhuma Não deu Ah, tem que colocar armadura inteira Sei lá, mano O que tem que fazer Eu não entendi isso Eu acho saudade de sobreviver no ouro Eu não tenho armadura Dá uma armadura dessa pra mim Pega aqui Tá Aqui Aqui, calça Aí, pronto Não tem capacete, mano Sinto muito Ninguém tem Sério? Que ruim Vambora Ah, mano Nossa, que jeito que tu ganhei Caraca Eu ganhei um capacete, tu? Ai, meu Deus Eu ganhei um capacete, tu quer? Ganhei Olha aqui, ó Nossa, que fácil, mano Já passasse? Eu já Eu vou ter que voltar Porque eu não sei onde tá o baú Nossa, o baú tá aqui em cima, mano Como assim, velho? Ah, mano Tô bem triste Tô vivo Ah, mano O baú tá lá em cima, mano Tem lógica Ai, caraca Eu voltei Eita, eu também voltei Ok, vai O baú tá lá em cima Vai lá no topo, mano Ela vai ter que ir a pé Sério? Sim Nossa, não acredito Morri Ok, consegui passar Beleza Tu é o menino que passa Eu sou um minho de sorte Eu sou um minho de sorte Eu não acho Tô vivo Ok Então subi aqui agora E... Beleza Consegui Ah, não Não, não, não Tô bem triste agora Por quê? Sabe por quê? Ah, eu vou cair Ah, não vai dar, não Não vai dar o quê? Não vai dar, não Ah, mano Não cheguei nem em cima Eu apertei de novo Vou pular Ah, eu voei Ah, sim Essa pepa não tá dando sorte É difícil É difícil passar por aqui Que difícil o quê? Você tá quebrando o bloco ainda Não pode quebrar não, Jean É anti as regras Que não Que não vai dar o quê? Ah, mano Tô bem triste Vou ter que voltar Vou ter que voltar Agora não deu Eu tô bugado Eu não consigo Ai, passei Ah, Jean Você quebrou o bloco Não era pra quebrar, mano Não era pra quebrar Que não vai dar o quê? Olha, eu fui pra caramba Não era pra quebrar, Jean Tô bem triste com você Ah, mano Não ligo Ah, mano Agora não morro Ah, mas agora eu vou morrer lá embaixo Eu morri 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 Ah, mano Olha só, velho Essa aqui é a nossa chance, Jean Vou dropar isso aqui tudo pra você Né? Você tem que ter os ídolos Sai daqui, ó Não Vou dropar tudo pra você Tchau 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 Toma, toma, toma Toma tudo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma tudo pra você Que eu não quero Ok Assim, a hora que Ah, tá, entendi Ah Hum, levei um sal Olha aí, olha aí, olha aí Hum, levei um sal Tchau, Orion Vou voar Ai, não tô sem voar Tira como é que eu fico de capacete Nossa, mano Essa pepá é muito linda, velho Olha isso Meu Deus Parece que você acha bonito Me acha bonito mesmo Ó, pera aí Vamos lá Três Ah, mano Ah, mano Peguei tudo, velho Toma, toma Você não conseguiu pular, não, Jean? Ah, mano Tá conseguindo pular, não? Não Ah, mano, você é ruim Eu vou ganhar Que eu sou o melhor Para os caras jogando nos itens pra mim Eu já te disse Eu sou o melhor disso aqui, mano Eu sou o melhor do The Drop Eu sou o melhor do The Drop Consegui Eu não tô seguindo porque tá lagando Não Servidor ruim Que servidor ruim? O quê? Aí, eu consegui Ganhei Ganhei Eu vou até descer aqui as escadinhas Eu ganhei a primeira e aí Não, mas eu ganhei das 11 partidas que eu joguei isso aqui Ah, tá Mas eu me lembro aquela vez que quando eu fui contigo também A primeira que eu gravei contigo eu consegui também, hein? Consegui? Ah Consegui Nossa, eu consegui um monte de bens nas duas que tu tava Eu e tu junto Só pra lembrar Ah, só uma, só uma, só uma Só uma, Jean Minha, não sei de mim Então a gente tá empatado Tu ganhou duas de mim Sim Só que tu jogou mais partidas Mas eu contra tu ganhei duas Tu ganhou uma Até de bosta eu ganho aqui, mano Sim, nossa, tá muito ruim Eu vou roubar menos de tu Eu tô em todos os episódios Dane-se Não tenho culpa Tu fica dizendo que tu ganhou 11, então Mas morreu, foi o que mais morreu O pior Tô bem Treg negativo Dava pra gente ir a pé nisso aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que dava Peraí Vou embora, tchau, Arion Você vai embora, Jean Nossa, mano Nossa, dá pra gente ir a pé Ah, ok Não ia Beleza, cadê você? Você foi pro Eu tô aqui Ah, mano Oi Toma, toma isso aqui pra você Não quero, não quero esses armaduros Não quero Eu quero essa aqui Eu sou uma pepa bonita agora Ai, meu diamante Vou ver Eu tenho que colocar aqui Pronto Nossa, diamante Passa diamante Passa diamante Aqui é 13 Peppa, você tá agressiva hoje, Peppa Pode parar Bate em mim pra tu ver Que eu vou fazer contigo Seu babaca Ó, galera Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Dessa partida Se vocês gostaram Jean Ah, mano Oi Ah, mano Vou te quicar Ah, mano, o que? Vou te quicar Vou te quicar? Em rede de ramagem Dá pra te quicar? Não sei Não, ó Jean Ah, mano Olha isso Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Passa no canal do Jean Que tá aí na descrição E me sigam em todas as redes sociais Beleza? É vídeo Ah, mano Ele vai botar lava em mim, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Ah, Jean Vai queimar o circuito de redstone, mano Não vai Vai sim Ah, mano Tô bem triste Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Valguem Mod Pronto, não vai dar Galera, enfim É bis todos os dias Às uma da tarde Às seis e meia E às oito e meia Beleza? Então é isso aí Valeu, falou Não, Orion Não, Orion Vamos fazer algo contigo Ok Orion Ok, Jean Só observe Observe, Orion Observe bem, Orion Observe o poder do GAL, Orion Ok Você tá preparado? Tô Ah, você tirou meu game mod, maldito Nem vi, mano Ah, não morri Seu trouxa Falou, galera Ah, não morri 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 Ah, não morri